Muito bem, estamos começando o nosso programa TCM Notícias, como você sabe, a gente trazendo informações para você aqui, telespectador, as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais. Nós estamos falando aqui do Centro de Convenções em Goiânia, do 13º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e hoje, mais do que nunca, recebendo uma personalidade nacional aqui no nosso TCM Notícias, que vai fazer uma palestra aqui para os servidores, os auditores, prefeitos, personalidades que estão aqui participando desse 13º Encontro Regional do TCM. Leandro Karnal, professor e historiador, com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, muito ativo e está aqui hoje fazendo uma palestra e que você vai acompanhar agora. Leandro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. E que vai falar sobre a inteligência artificial, ética. É uma preocupação da inteligência artificial hoje? Ela é benéfica para a sociedade? Qual é a sua visão primeiro para a gente começar esse debate? Obrigado. Quase sempre nós pensamos como nós conversamos com a inteligência artificial, afinal a máquina não tem filosofia, não tem religião e não é constitucional. Isso assusta o que você vai dizer hoje? O que você pretende mudar nessas pessoas? Nós estamos falando aqui para prefeitos, prefeitas, auditores de controle externo do tribunal, pessoas que têm a capacidade de mudar a vida de outras pessoas também. Assusta porque toda nova tecnologia assusta bastante. Toda vez que surge algo que desafia a maneira de fazer, se rompe um paradigma, surge o medo que a gente pode chamar de síndrome de Frankenstein. Aquilo que eu criei vai se voltar contra mim. Aquilo que eu criei vai me matar. Isso é muito tradicional. Quando eu era jovem, eu gosto de lembrar isto, nas salas de aula a gente não podia usar calculador eletrônico porque a gente não iria aprender a fazer cálculos complexos. Bem, eu não aprendi a fazer cálculos complexos e não pude usar a calculadora eletrônica. Independente da minha posição, independente da minha maneira de enfrentar o mundo, a tecnologia está aí. Então não importa que eu goste de caneta tinteiro, a tecnologia superou o uso massivo da caneta tinteiro. Então não depende mais de eu gostar ou não. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que usar. E se eu introduzir a preocupação humana e ética, então a tecnologia pode ser positiva. Ah, você está falando de um tema que dá para discorrer por muitas horas, que é a questão da ética. E como é tratar a inteligência artificial dentro desse conceito de ética? Mais do que nunca, o sentido aristotélico de que a ética é a felicidade na vida pública, a ética é a felicidade política, ou seja, na polis, na cidade, um tema muito caro, esse encontro. É lá na cidade que eu tenho contato com a vida, com as autoridades que eu conheço, muito mais do que nenhum grande império na época de Aristóteles. Então exatamente a ética é sinônimo de vida na cidade, a ética é sinônimo de vida feliz e a política é um instrumento para uma vida feliz. Nós achamos esses termos estranhos porque de uns anos para cá, associamos política a coisas que não devem ser ditas, nem são tão ligadas à felicidade. É um engano. Nós devemos fazer da política transparente, cidadã, humanista e absolutamente eficiente, um patamar para que a vida da sociedade seja melhor. Aristóteles já dizia isso, dessa política de felicidade. felicidade. No Brasil hoje, como nós estamos vivendo, você acha que a política está conseguindo trazer a felicidade para o cidadão? Eu acho que a política é sempre, especialmente o Estado democrático de direito, é uma construção. Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Por um lado, nós temos maus exemplos de uso, por exemplo, dos recursos públicos e temos bons exemplos. Eu vou ao encontro de Rousseau quando ele diz que a democracia não produz ética automaticamente. A democracia não é sinônimo de ética, mas a democracia permite a crítica, a transparência e o aperfeiçoamento. Por isso que eu acredito em o Estado democrático de direito, porque ele permite, através da publicidade, da vigilância constante, de órgãos que se sobrepõem em contrapesos, como tribunais, o exercício do executivo, que a gente possa chegar a uma transparência cada vez melhor. Mas não se engane, eu percorro o Brasil inteiro quase diariamente. Nós temos excelentes exemplos de política para o bem público nesse país também. E como aproveitar essa inteligência artificial justamente para esses prefeitos, como eu falei no início, quer dizer, lida no dia a dia com a vida das pessoas? Tudo aquilo que nos libera de um exercício mais tedioso, um exercício mais constante de coisas? Por exemplo, eu uso a inteligência artificial para revisar meus textos. Eu não consigo que ela crie um texto inteligente ou um texto com beleza para um tema que eu quero. Mas eu consigo colocar o texto, como eu fiz hoje pela manhã, um texto para um livro. A inteligência artificial revisa muito bem esse texto. Então eu tenho que parar de ter medo e passar a pensar na tecnologia no que ela me serve. A inteligência artificial, os algoritmos podem ser usados para conhecer melhor o cidadão, para conhecer melhor o contribuinte, para tornar as contas mais transparentes e, acima de tudo, para verificar e afastar um pouco dos erros humanos muito comuns em grandes prestações de contas, afastar o erro humano para que a gente possa ser cada vez mais fiel ao princípio da coisa pública, da república, ou seja, aquilo que é voltado para todos. Você que é professor, se um aluno chegar com um texto de inteligência artificial, dá para perceber que ele usou esse mecanismo e não por ele próprio fez aquilo da própria cabeça? Se ele for bom no uso dessa inteligência, é possível que eu não perceba muito, mas o que eu tenho que fazer é um tipo de avaliação, um tipo de trabalho de avaliação que não seja possível uma simples cópia ou elaboração a partir de um software. Se eu fizer uma experiência em sala de aula e juntar isso a um texto que ilumina a experiência e pedir um juízo crítico que aproxima os dois, é muito mais difícil que um computador consiga pensar isso ainda. Mas eu preciso ser cada vez mais alguém atento ao exercício de uma avaliação que não seja repetitiva, de memória, e uma avaliação que seja apenas devolutiva, ou seja, eu dei e aquilo volta, dei um conhecimento e aquilo volta. Eu preciso também crescer com a inteligência artificial como avaliador. E você avaliou a inteligência artificial que nós temos hoje. Ela é mediana ou ela tende a avançar mais? Porque são mais informações americanas, inglesas, alguma coisa assim, um pouco mais distante da gente, da nossa realidade. Eu acho que toda tecnologia se aperfeiçoa bastante. Eu acho que nós somos uma geração de celulares inteligentes, mas nos esquecemos que um pouquinho antes destes nós usamos celulares para apenas fazer, por exemplo, ligações. Nós não fizemos pesquisas sobre essas questões. Agora, hoje, o celular cada vez mais sensível. Eu tenho que zelar por alguns valores, por exemplo, individualidade, privacidade, porque a tendência é que as pessoas e a tecnologia abram mão destes valores. Eu preciso de vida privada. A tecnologia é muito invasiva da vida privada. E eu tenho que fazer do Estado mais eficaz para responder a desafios como o seguinte, as democracias de hoje possuem mais informações sobre o contribuinte do que as ditaduras de outrora. Então, como nós vamos lidar com este fato de que hoje nós sabemos mais sobre o indivíduo do que todas as ditaduras do passado. Para encerrar, qual o melhor recado para os prefeitos, vereadores, as autoridades que estão aqui? O desafio tecnológico é sempre revertê-lo a favor da maioria. A tecnologia é neutra. Eu preciso fazer disso uma ferramenta, uma ponte. E evitar uma coisa muito importante no Brasil, que a tecnologia seja muro. Num país de desigualdades e com um nível educacional complicado, como eu faço a tecnologia uma maneira de tornar o cidadão mais próximo da sua vida pública e feliz? Tá bom. Professor, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui a Goiânia ao encontro do TCM e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigado.